Música Debate TVE, apoio cultural Banrisul, o Grande Banco do Sul e celulose riograndense. Boa noite, eu sou o Júlio Ribeiro e vou mediar o Debate TVE de hoje. Um tema polêmico, controverso e por isso mesmo é necessário salutar o seu debate, o seu amplo debate, sua ampla discussão pela sociedade. A legalização da maconha, a legalização do uso e da comercialização da maconha. Há quem entenda este tema pela ótica da segurança pública, entendendo que a liberação dessa droga vai impactar positivamente o sistema carcerário brasileiro e, por consequência, diminuir os índices de violência em todo o país, uma vez que boa parte da população carcerária no país é formada por pessoas ligadas ao tráfico, de drogas e que, ao ingressar no sistema penitenciário, estão ingressando numa universidade do crime e saindo ali pós-graduados. E isso reflete diariamente no cotidiano das nossas cidades. Há, por outro lado, quem entenda que o tema tem a ver com saúde pública e que a liberação da maconha possa representar uma porta de entrada, especialmente para os jovens, para drogas mais pesadas. Para debater o tema, nós convidamos nesta noite o doutor Sérgio de Paula Ramos, médico-psiquiatra com 40 anos, 38 de experiência. 43, por exemplo. 43 anos de experiência na área, especialmente drogadição, dependência química. E convidamos o estudante de jornalismo e ativista, o Lucas Maróstica. Eu fiquei treinando esse Maróstica aqui para não... Está feliz da vida porque o Grêmio está ganhando 2 a 0? Com certeza, muito feliz. E ele é a favor da liberação da maconha. E nós vamos... Claro que numa hora de debate é impossível esgotar o assunto, ele é complexo demais, ele tem muitas nuances, muitas facetas, mas nós vamos tentar, pelo menos nas principais, nós vamos tentar tocar nesta noite. E para começar o debate, eu convido, eu pergunto ao doutor Sérgio Paula Ramos as razões da sua posição. Por que o senhor é contra a liberação da maconha? Boa noite. Boa noite ao Lucas, ao Júlio, aos espectadores em casa. Uma pessoa que tem responsabilidade com saúde pública se norteia pelos dados, se norteia pela epidemiologia. E agora, felizmente, nós já podemos sair do território do eu acho isso, eu acho aquilo, para nos basear em experiências vividas. Portugal liberou as drogas já faz 15 anos. Uruguai legalizou a maconha. Vários estados americanos, uns legislaram a favor da assim chamada maconha medicinal e outros mesmo maconha recreativa. Então, nós já temos um pool de experiências a nos gerar dados. E o que esses dados mostram, e essa é a minha primeira intervenção, depois nós podemos alongar o debate, mostram que em todos esses países e locais, o consumo dobrou. O consumo de maconha dobrou. Aliás, mais, em países que ainda não legalizaram, mas que já estão discutindo a legalização, o consumo já aumentou por conta disso. E dados muito recentes, desse ano, do estado do Colorado, mostram eloquentemente que a violência não diminuiu. Até, surpreendentemente, o consumo ilícito de maconha aumentou no estado do Colorado, onde o uso recreativo está permitido, apesar disso, o uso ilícito aumentou. Quer dizer, na medida que você aumenta o consumo, na realidade você aumenta o mercado comprador. E no regime capitalista, se há alguém querendo comprar, certamente vai ter alguém querendo vender. E se eu tenho uma droga que não é regida pelo estado, não tenho lá o que no Brasil seria a maconha ou o braço, a droga do comerciante vai ser mais pura, mais barata, menos impostos, vai continuar existindo. Então, eu sou contra, respondendo a sua pergunta, eu estou capaz de mudar de opinião a qualquer momento, desde que a pessoa venha com dados. Estava dizendo outro dia que, na cédula do dinheiro norte-americano, diz lá, em Deus, nós confiamos, ou nós acreditamos. We trust. We trust. E alguém acrescentou, todos os outros têm que trazer dados. Lucas, quais são os dados? Por que tu és a favor da liberação? Tu és a favor da liberação do uso e da comercialização? Sim, sou favorável. Boa noite aos telespectadores. Agradecer o convite da TVE. Acho fundamental debatermos esse tema. Eu vou trazer argumentos que, na minha avaliação, a questão da legalização da maconha tem a ver com diversas crises pelas quais o Brasil passa. A crise do sistema carcerário, a crise do sistema judiciário, a crise da segurança pública, a crise econômica, inclusive, contrapondo algo que eu já ouvi aqui, eu não sou favorável à liberação da maconha. Eu acredito que a maconha já está liberada hoje. Os jovens, 61% dos usuários de maconha no Brasil, que são 4 milhões de pessoas, eles têm a primeira experiência com a substância nas escolas, antes de 18 anos. 17% desses usuários encontraram essa substância nas escolas. Então, hoje, é uma falácia dizer que a legalização da maconha no Brasil, ou a regulamentação deste mercado, vai causar a liberação da substância. Essa substância é encontrada em todas as regiões da nossa cidade. Essa substância está à mão do usuário quando ele quer, aonde ele quer, nas universidades, nas escolas, nos parques da cidade. Então, nós precisamos tratar essa temática com outro olhar, não com um olhar de criminalização, que historicamente não deu certo. A política de guerra às drogas, iniciada lá no Ronald Reagan, que durante, de 1998 a 2008, a Organização das Nações Unidas teve como política central dos países e talvez esse tenha sido um dos maiores consensos históricos em termos de política internacional. Diversos países, a maioria dos países, dizendo precisamos combater as drogas. Eu também acho que as drogas, nós precisamos combater as drogas. A questão é como combater as drogas. É, mantendo um sistema em que essa substância financia políticos corruptos que têm relação com o tráfico, como nós vemos nas milícias no Rio de Janeiro, como nós vemos no México, uma relação muito próxima da segurança pública, de agentes da segurança pública mal remunerados no Brasil, que têm como segunda fonte de renda a questão das drogas. Então, são uma série de temáticas que envolvem a legalização. Deu para ver que o Lucas, como nós falamos antes, o olhar dele é bastante focado na questão da segurança pública e o doutor Sérgio de Paula Ramos, bastante focado na saúde pública, o que é natural. A pergunta é, ela pode, a liberação em si pode trazer benefícios? Por outra, ela só traz benefícios, doutor? Os dados estão nos mostrando que... O senhor falou que é uma questão de dinheiro. Tudo é questão de dinheiro, é questão de mercado. Há um estudo encomendado pela Câmara Federal, que aponta que o mercado, liberada a maconha no Brasil, ela representará um mercado na faixa de 6 bilhões por ano. O senhor acha que, e aqui embutidos os impostos, o senhor acha que mesmo esse mercado de 6 bilhões, ele poderá representar também um outro mercado paralelo no mercado negro? Veja, Júlio, como eu disse na minha primeira intervenção, nós temos que, nesse debate, tentar sair do eu acho. O risco de a gente ficar eu acho isso, eu acho aquilo é muito grande. A questão dos impostos. Nós não precisamos entrar num exercício do eu acho ou não acho que vai acontecer. Nós temos o exemplo aí do álcool e do tabaco. O álcool é um dos setores que mais recolhe imposto no país. E já existem estudos econométricos sobre o álcool que mostram que se você somar todos os impostos recolhidos e depois, com o álcool, e depois for pagar a conta do álcool, acidente de trânsito, invalidez no trabalho, internamento, papapá, papapá, a conta fecha no vermelho em 4% do PIB ao ano. Então vender álcool nesse país... Então se a conta também é a venda do álcool? Não, vamos devagar. Not so fast. Vamos devagar. A venda de álcool nesse país dá prejuízo. Por que imaginar que a da maconha vai dar lucro? E aí, Lucas? Bom, primeiro porque eu acho que nós não podemos tratar as duas substâncias da mesma forma. O álcool realmente causa danos irreparáveis à sociedade brasileira. Inclusive, eu vejo que há uma hipocrisia generalizada quando a gente trata desse tema. Porque como o álcool, como tu disseste, traz danos irreparáveis à nossa sociedade e tem uma indústria publicitária que incentiva, desde quando tu é jovem, que tu está na escola, a tu consumir o álcool para ti se socializar, eu fico me perguntando, não existe sequer um registro, e aí existem diversos departamentos de saúde que dizem isso, de qualquer usuário que tenha, por exemplo, morrido fruto de uma overdose de maconha. O mesmo não... Então, vamos esclarecer aqui. O Lucas é a favor da liberação estritamente da maconha, não das demais drogas. Só da maconha. Só da maconha. Não, e maconha, o que o Lucas está dizendo é verdade. Não tem... Porque num debate é legal também a gente achar áreas de confluência. Com certeza. Então, uma verdade aí que o Lucas está dizendo. Aliás, duas, até que eu vou concordar plenamente contigo. A guerra às drogas, como entendida no Brasil, por exemplo, fracassou. Só repressão? Só repressão não se chega a lugar nenhum. Outra coisa, maconha não dá overdose. Também é verdade, maconha não dá overdose. Maconha dá acidente de moto na freeway porque o sujeito resolveu puxar umzinho para entrar na estrada. E teve prejuízo na sua visão de profundidade de campo e, com isso, achou que o carro da frente estava mais longe do que estava de fato e morreu num acidente de trânsito. Mas também muita gente morre no trânsito porque atendeu o celular. Por celular. Proibiu o celular. Por celular, por álcool. Então, o que eu vou dizer... Não é o caso de demonizar o celular. Mas eu acho que deve ser demonizado ao volante. Ah, sim. Ao volante. Como o álcool deve ser demonizado... Como a maconha antes de pegar a estrada. Claro. No dia de chuva. Então, nós médicos não fazemos a distinção do lícito para o ilícito. Isso quem faz é o sistema judiciário. Eu mesmo trabalho com drogas. E quando eu estou dizendo drogas, está incluído álcool, está incluído tabaco, está incluído tranquilizante. São drogas. Agora, infelizmente, as drogas que dão prazer também são drogas que dão... As mesmas que dão problemas. Por exemplo, maconha não dá overdose. É verdade. Agora, baseado na ciência, eu diria que, por exemplo, para jovens, talvez maconha seja a droga mais pesada que existe, porque dá N problemas de saúde, física e mental graves, alguns deles irreversíveis, e o jovem nem sempre percebe isso. Então, se nós formos falar sobre gravidade, maconha talvez seja a droga mais grave para jovens. Não há nenhuma evidência que uma pessoa de cabelos brancos como eu, se começar a puxar fumo, vai ter muitos problemas. Vamos ver, depois do intervalo rápido, nós vamos voltar ao assunto que, olha, promete. Estamos de volta, debate TVE, que nesta noite trata de um tema polêmico e bastante controverso, a legalização da maconha. O doutor Sérgio de Paula Ramos estava concluindo seu raciocínio sobre os efeitos negativos sobre a saúde dos jovens. Sim, está bastante bem documentado que maconha em jovens está associado com desenvolvimento ulterior de esquizofrenia, de depressão, de queda do rendimento escolar, de inconclusão da universidade e prejuízo na obtenção de uma relação amorosa e estável. Jovens de 25 anos que usaram maconha na adolescência, com jovens de 25 anos que não usaram, comparados entre si, Mas aí tem a diferença do usuário ocasional ou do adicto? Aqui, neste trabalho que eu estou referindo, que é um trabalho da Nova Zelândia, não se fala em adicto, se fala em número de vezes que usou na vida. E, para nossa surpresa, com 30 usos na vida, que é muito pouco para quem é usuário contumaz, na adolescência já começa a causar diferença com quem nunca usou. Mas na legalização, Lucas, não se prevê, em todos os países, em todas as experiências de legalização, esse problema estaria resolvido, porque só a partir dos 18 anos que poderia comprar e fazer o uso. Como, desculpe, no Brasil é proibido a venda de bebida alcoólica para menor de 18 anos. Sim, sim, mas aí vai continuar, independe de lei, independe de lei é o que ele falou, independe de lei, na verdade já está liberado. Exato, as leis, elas de fato nunca impediram o uso da canábis. Mas sobre os dados que tu trouxeste, eu discordo radicalmente de ti, porque eu percebo que boa parte das pesquisas que foram desenvolvidas sobre a canábis, infelizmente não foram muitas, porque muitos governos proibiram, inclusive a pesquisa, né? Nós poderíamos conhecer muito mais da planta do que nós conhecemos hoje. Agora, eu questiono muito o quanto e quais dessas pesquisas foram financiadas por um mercado farmacêutico que quer defender o uso de drogas lícitas, de drogas que também possuem, como é que eu posso dizer, questões negativas relacionadas a elas, efeitos colaterais relacionadas a elas, que mudam a química do cérebro das pessoas e estão legalizadas. Então deixa eu responder a tua dúvida. Deixa eu só concluir no meu raciocínio. Eu percebo que o discurso pró e contra a legalização, ele não é uníssono na medicina, existem áreas distintas, existem médicos, psiquiatras organizados no Brasil defendendo a legalização, com famílias que querem que as suas filhas e seus filhos que têm esclerose múltipla, epilepsia, que possuem... Esse é um tema que nós vamos entrar daqui a pouco sobre o uso medicinal da... Perfeito, perfeito. Mas deixa eu só... Só te provocando, por incrível que pareça, na Jamaica não foi legalizada a maconha. Nós pensamos assim, a Jamaica, o reggae e tal, não é legalizada. Mas que experiências, e eu estive olhando, estive estudando sobre as experiências onde foi feita a legalização, por exemplo, todo mundo acha que a Amsterdã e a Holanda é legalizada, é tolerada, não é uma legalização, pode nos... não é garantir, porque ninguém tem garantia, mas dá o mínimo de segurança de que a legalização no Brasil possa ser positiva. Eu acho que, primeiro, não é legalizado na Jamaica, porque, assim como na Jamaica, no Rio de Janeiro, o que seria do Pesão e dos governadores que passaram pelo Rio sem o tráfico e sem as milícias? Eu acho que existe um sistema político carcomido pela corrupção que é financiado pelo tráfico, né? Então, existe essa base. A tua pergunta foi relacionada... Que mínimo de segurança que nós podemos ter que legalizar no Brasil os efeitos possam ser mais positivos que negativos? Entendi. Eu acho que nós vivemos o caos hoje. Eu acho que nós não podemos mais aceitar as coisas do jeito que elas estão hoje. Hoje nós temos 4 milhões de usuários de cannabis no Brasil, hoje nós temos um mercado que financia o tráfico, né? Quem é que financia essas armas, esse poderio do tráfico? Aqui em Porto Alegre, o que virou o Porto Alegre, gente? O tráfico tomou conta da cidade por conta de um mercado que não é legalizado, não é regulamentado. Eu gostaria muito que esse dinheiro, nós sabemos que são muitos bilhões de dólares, de reais envolvidos na questão da maconha, pudessem empregar pessoas regularmente, pudessem envolver uma economia ativa, impostos, e quem sabe esses impostos não pudessem construir mais escolas públicas, quem sabe esses impostos não pudessem ser direcionados exatamente a campanhas publicitárias contra o uso de todas as substâncias, não só a maconha. O uso medicinal, doutor Sérgio? Olha, muitas das coisas que o Lucas falou precisariam ser confrontadas antes de responder da maconha medicinal. Não há dados. Não, espera um pouquinho. Tem bibliotecas e bibliotecas de dados. Ah, os dados são pagos pela indústria farmacêutica. Espera um pouquinho. Alguns são, e esses nós, médicos sérios, nem citamos, e outros não são, e esses nós citamos. Por exemplo, o Departamento de Segurança Pública do Estado do Colorado não é bancado pela indústria da maconha ou da indústria da farmacêutica, não é bancado. É um organismo neutro. E ele está dizendo, olha, a violência não vai diminuir, o traficante vai ficar fortalecido e vocês vão entrar numa roubada. A gente pode dizer assim, uma posição frágil num debate é desmerecer o outro. Essa é uma estratégia já um pouco de modê. Dizer, o dado, a gente não pode brigar com o dado. Tem aí o dado, olha, o consumo ilícito dobrou e a violência não diminuiu. O resto é romance, o resto é discurso. Nós temos que enfrentar o dado. Maconha dita medicinal. Eu costumo brincar, Júlio, o seguinte. No veneno da jararaca se acha uma substância que devidamente isolada, sintetizada, etc e tal, foi até um brasileiro que descobriu isso, é um belo hipotensor. Hipotensor. Muito bem. Você já ouviu falar que baixar a pressão, para a pessoa que tem pressão alta, é um bom remédio para baixar a pressão. Então, do veneno da jararaca se faz... Jararaca não tem nada a ver com a sogra que está lá. Nada a ver. Agora, pergunto eu. Sim, do veneno da jararaca se produz isso aí. Muito bem. Você já ouviu falar em jararaca medicinal? Você já ouviu falar que alguém queria levar três pés de jararaca para casa? Não. Então, por que surge essa expressão maconha medicinal? E aí nós vamos entrar no que você em boa hora trouxe, que é o aspecto econômico. Porque é tudo economia, no fundo. Você calculou que no Brasil a maconha gera, ou gira o negócio da maconha de seis bilhões. Poderá girar ao ser liberado. Eu tenho dados. São 125 bilhões de dólares ano o negócio da maconha no mundo. Então, gente, tem muita gente, muito poderio econômico. Nós não estamos discutindo com esquerda, com direita, com marcha da maconha, com bicho grilo, com médico fanático. Nada disso. Nós estamos em frente a um negocinho de 125 bilhões de dólares. Só para completar. O que eu acho da maconha medicinal? Em 1920, que está aí à disposição na internet, a matéria, se dizia do tabaco medicinal. Se dizia que fumar tabaco fazia bem para bronquite. Tinha remédio à base de cocaína. Tinha antes disso remédio que até o Freud defendeu em um certo momento da vida. Mas, completando, de 1910 a 1930, se sustentou rigidamente a campanha do tabaco medicinal. E indo nesse assunto que o Lucas levantou, que tinha até alguns médicos, pois nós tínhamos propaganda de médicos vendendo cigarro. O tabaco mata mais de 7 milhões de pessoas por ano no mundo. Notícia de hoje que é o Dia Mundial de Combate ao Tabaco. Então, para concluir, e com isso eu me aquieto. Júlio, nós, à medida que a percepção de risco com o fumar foi aumentando, o consumo de cigarro foi diminuindo. E tem uma certa indústria, a indústria do tabaco, que está ociosa. Mas não impede que haja contrabando de cigarro. Não impede. Então, esta indústria, aliada a outro tipo de capital econômico, que está ociosa, tem o máximo interesse em arrumar um outro cigarrinho do qual possa faturar. 125 bilhões de dólares por ano. Isso é um tão cara de pau, tão cara de pau, que a mesma campanha que em 1920 promovia o cigarro, é a que em 2015 a 2017 promove a maconha. Mas a questão, Lucas, não está, agora deixa eu provocar, não está no fato de que, das liberdades individuais, se tu quiseres fumar maconha, sabendo eventualmente dos riscos potenciais que possa ter, ou tomar um cigarro, ou tomar um liso de cachaça, o problema não é teu? Concordo. E na questão das liberdades? Esse é um dos aspectos pelos quais eu defendo a legalização da maconha. Te diria que não é o principal motivo pelo qual eu defendo. Agora, você que está em casa, se você conhece a substância, conhece os seus benefícios e os seus malefícios, e você quiser usar essa substância, você tem que saber as consequências desse uso. Mas eu acho que você tem total liberdade individual para fazer o uso dessa substância. Inclusive, eu percebo que, nesse debate de saúde mental e de criminalização do usuário, eu percebo que nós acabamos focando no usuário e não na substância. Quer dizer, o problema, afinal de contas, existem pessoas que estão na marginalidade por conta do uso de drogas, mas existem pessoas na classe média, na classe alta da nossa sociedade, políticos, jornalistas, médicos, que fazem uso da cannabis e são pessoas bem-sucedidas. Então, existem problemas sociais vinculados às drogas e existe um uso recreativo de pessoas que são um sucesso e que não é por conta do uso. A cannabis não é apenas a maconha. A cannabis é a planta que gera... Pode ser processada na maconha, pode ser processada com uma xixe. Sim. Eu acrescentaria que, nesses 43 anos que o Júlio anunciou, eu só tratei dependentes de maconha que sabiam que maconha faz bem, que maconha é verde, que maconha... Há alguns anos eu publiquei um editorial na Zero Hora que eu intitulei Boa Conha, não é maconha, porque os pacientes dizem que faz isso e isso e aquilo e a vida deles, para baixo. Eu vejo nessa questão das liberdades individuais, Júlio e Lucas, dois problemas. Primeiro, nós estamos falando de droga com caráter dependógeno. O cigarro é uma delas. O álcool é outra. O remédio para dormir é outra. O internacional é uma droga que eu não consigo me livrar. Não. Bom, droga, quando merece esse nome, a maconha merece, um dos aspectos é que ela é capaz de causar dependência. E no uso continuado e com a dependência, o que vai para o brejo é o juízo crítico. Tem muita gente, Júlio, que você acha que faria bem de parar de beber e a pessoa lá, ela mesma, diz não, não, eu paro quando eu quiser, álcool para mim não é problema. Não é isso? Tem muita gente que está cansada de saber que fumar dá câncer de pulmão e segue fumando. Mas não seria o caso de... Ou seria o caso de proibir a venda de cigarro? Aí vem o segundo aspecto das liberdades individuais. Se o sujeito morasse numa ilha onde ele fosse o único habitante e que eu tenho certeza que, chapado, ele não ia sair de casa, que, chapado, ele não ia se envolver em acidente de trânsito, que, chapado, ele não ia lá no SUS onerar os cofres públicos, seria uma situação. Agora, a pessoa ter a liberdade de usar no seio da sua casa, não sei o quê, e depois vir apresentar a conta para o Estado, aí eu acho que eu não gostaria de pagar a conta de um que se sentiu livre para usar a droga e, por exemplo, se envolver em um acidente de trânsito e matar uma criança, por exemplo. Vamos a mais um intervalo e voltamos para o último bloco do Debate TVE, que, nesta noite, trata da legalização da maconha. Voltamos ao Debate TVE desta noite, que trata de um tema bastante polêmico, com muitas nuances, com muitas possibilidades de análise, que é a legalização da maconha. O professor, o doutor Sérgio Paula Ramos, especialista em dependência química, no bloco anterior, falou sobre o custo social de uma possível legalização da maconha, porque a opinião dele ampliaria o consumo. Lucas, você tem ideia de qual o custo social? O sujeito, você fala de classe média, o cara vai lá de vez em quando, faz o uso e tal, é moderado, mas pode haver pessoas que sejam adictas, sejam viciadas e aí possam desembocar no sistema único de saúde, onde está lá a pessoa que tem problemas naturais, competindo com quem, de alguma forma, fez o uso de uma droga, que poderia ser o cigarro, poderia ser a bebida, mas está lá ocupando espaço no SUS e há casos no mundo inteiro em que fumantes processam o Estado, por causa da possibilidade de comercialização do cigarro ou indústria tabagista. Tem uma avaliação do custo social da legalização da maconha? É que aí eu reforço aquilo que eu já te disse, a maconha já está liberada, o custo social ele já está sendo, eu dividendo... Você não acha que vai ampliar o consumo? Não, algumas experiências indicam que não. Quais? Eu gostaria de contradizer alguns dados que foram trazidos aqui. Existem estudos que indicam que a maconha não causa dependência, existem estudos que indicam que a proibição... Você também poderia dizer os teus. Eu acho importante dizer que a proibição fortalece uma cultura na juventude de transgressão. Eu diria que a proibição no Brasil é fundamental para nós termos uma juventude que quer usar a substância para transgredir. O que é proibido é estimulante. O que é proibido é maravilhoso. Na Holanda não se tem marchas da maconha do tamanho das marchas que existem no Brasil. Por quê? Porque a Holanda tratou de uma forma diferenciada com essa substância. Hoje nós temos marchas da maconha que... Não é legalizada não, na Holanda não. Não é legalizada, mas tem os coffee shops, tem uma outra relação com a substância. Existe um debate público colocado. Uma tolerância. Existe uma tolerância à substância e o debate público está posto. No Brasil não está posto esse debate público. Mas no dia a dia... Na política principalmente, eu me refiro. No dia a dia, alguém é preso por fazer uso da maconha? A gente passa em qualquer rua, em qualquer estádio de futebol e tem cheio da maconha? Sim, sim. Muitas pessoas são presas pelo uso da maconha. Vou te dizer o seguinte, hoje no sistema carcerário brasileiro, nós temos 670 mil pessoas presas no Brasil. Nós temos 400 mil vagas nos presídios. Um terço dessas pessoas presas, elas estão lá por conta de um suposto tráfico de drogas. Agora eu vou te dizer o seguinte, eu vou te perguntar o seguinte, quem é que vai preso? É o senador com 500 quilos de pasta de cocaína ou é o preto pobre que tinha 2, 3, 4, 5 baseados na sua mochila? A legislação brasileira é pífia. A lei das drogas de 2006, ela não separa o grande do pequeno traficante. A questão é a seguinte, quando a gente vê, e aí existe uma criminalização da pobreza que precisa ser dita. Esse, para mim, é o debate central da legalização das drogas no Brasil. Por que que existe uma massa carcerária no Brasil, que é presa por conta dessa substância, mas muito específico? Não é o responsável pelo tráfico, não é o cara que plantou, não é o grosso. Então, todo dia a gente vê na imprensa notícias de apreensão de drogas, de rios de dinheiro sendo gastos para prender drogas. E quem disse que a droga, com essas imprensões, o objetivo talvez fosse aumentar o custo da substância para tirá-la do mercado? Isso não é verdade, isso não acontece. É muito barato plantar maconha. Um pede maconha, ele pode gerar até 10 mil reais de lucratividade. O comerciante de maconha, na verdade, vai preso porque está comercializando maconha ou porque está comercializando cocaína, crack? Maconha? Vai preso por estar comercializando maconha? Não existe no Brasil, em esse momento, quem me diz isso foi autoridade judiciária e nenhum preso por uso de droga. A lei brasileira não dá guarita para isso. Agora... Acho que você está sendo ingênuo. Você descrever que há uma crise no Brasil, nós vamos ter aqui uma unanimidade. Há uma crise brasileira de valores e tudo isso que o Lucas falou que eu não vou repetir. Agora, pressupor que vai melhorar a crise liberando a maconha, por favor, isso é uma agressão ao bom senso. O Fábio de Gravataí diz assim, Boa noite, sou a favor de uma sociedade libertária e solidária, mas me pergunto se nessa sociedade repressora e alienadora na qual vivemos, liberar não seria empurrar a juventude para o consumo indiscriminado, tal qual o álcool. É a tal da liberdade com responsabilidade que a gente... Como é o nome do espectador? É o Fábio de Gravataí. Eu acho que o Fábio foi direto no ponto. Álcool é uma droga lícita, é uma droga cuja venda é proibida para menores de 18 anos, e acaba de sair uma pesquisa mostrando que o brasileiro começa a beber com 12. e das capitais brasileiras, a que começa mais cedo é Porto Alegre. Então, devido a esse caos social que o Lucas bem descreveu, uma das coisas é que a gente não consegue fiscalizar nesse país. E quando a fiscalização vai contra os interesses da indústria, aí se fiscaliza menos ainda. e, portanto, achar que você vai resolver coisas legalizando a maconha... A propósito disso, o André de Osório pergunta, e eu passo a pergunta para o Lucas, o André quer saber a diferença entre proibição, descriminalização ou legalização. Qual é a diferença? Descriminalização das drogas significa a liberação do consumo? Não. Hoje no Brasil, a gente, por exemplo, o usuário não é criminalizado hoje no Brasil, né? Ele, como você disse, em tese, no sistema carcerário, o usuário não. Não, continua sendo... Com uma certa quantidade, não. É aquele pulo que só brasileiro sabe dar. Sim. Ele é criminalizado, mas ele não é passível de ser imputado... Correto, correto. ...com pena de cerceamento de liberdades. Então, ele pode... Tem um limite também de grama. Exato. Não, não tem não. Não tem mais? Não, não, nunca teve, porque isso é matéria absolutamente controvérsia, na lei brasileira. Agora, veja, olha que coisa interessante. Quer dizer, o golpe do brasileiro, é crime, mas não pode ser preso. Então, o que você pode fazer? Cesta básica, pena comunitária, isso sim. Mas aí, se a gente vai pensar assim, nós estamos vendo todos os dias crimes aí de corrupção, então... Nós vamos ficar só construindo presídios se for essa questão. Essa questão. Mas tu acha que vai aumentar o consumo? Aquele fala que a liberação significa... A legalização significa liberar o consumo? Eu acho que hoje... O reforço que eu tenho dito aqui, já está liberado, já está ao alcance das pessoas. As pessoas têm consumido, isso tem causado problemas graves socialmente, isso tem fortalecido o tráfico. Eu tenho defendido a legalização e quero aproveitar para falar um pouco da questão medicinal, né? Os usuários, os pacientes doentes que possuem câncer, a maconha medicinal tem um uso importante para esses pacientes, no sentido de diminuir os seus enjoos, no sentido de abrir o seu apetite, no sentido de melhorar a sua qualidade do sono. Quantos pacientes, vítimas de câncer, e aliás tem muitos médicos que nos Estados Unidos tem uma pesquisa dizendo que a maioria dos médicos indicaria a maconha para os seus pacientes se fosse, caso fosse legalizada. Há casos de epilepsia, de convulsões e tal, que a canabidiol... Para não agredir o senso do espectador, deixa o médico falar, né? Sobre esse assunto que é médico. Mas você não representa toda a categoria médica, isso eu preciso reforçar, porque tu está tentando colocar para ti a verdade da ciência e da medicina. Quando a ciência, ao longo da história, cometeu muitos equívocos, né? Isso é importante dizer. Mas tem médicos autorizando, pedindo inclusive na justiça a liberação para uso em convulsões. A Anvisa liberou recentemente. Como tinha em 1920, médico querendo usar tabaco para tratar bronquite. Ou seja, tem uma coisa que é central aí, é a seguinte, percepção de risco, aludida pelo nosso espectador. Toda vez que você baixa a percepção de risco sobre uma droga, você aumenta o consumo. Então, se você legaliza a droga, você baixou a percepção de risco. E aí vai aumentar o consumo. Parou-se de fumar, porque a percepção de risco aumentou. Então, o que é esse golpe da maconha medicinal? É diminuir a percepção de risco sobre a droga. Então, a Globo, por exemplo, faz um fantástico inteiro, porque uma criança com uma forma raríssima de epilepsia, epilepsia maligna, teve algum benefício... Síndrome de Draven. É, síndrome de Draven. Teve algum benefício com um derivado da maconha. Em vez de 50 convulsões por dia, passou a ter 30, passou a ter 20. Isso é verdade. O Lucas falou em esclerose múltipla. É verdade. Isso parece que já existe alguma consistência que um produto derivado da cannabis ativa seja útil nesse caso. Agora, pergunto. Vale o risco? É isso que você está perguntando? É óbvio. Essa forma maligna de epilepsia, nem a sociedade brasileira... Viu, Lucas? A gente tem que, em medicina, a gente trabalha com consensos. Deixa eu explicar um pouquinho, rapidamente, para o nosso espectador. As sociedades médicas pegam as evidências científicas e geram consensos. O consenso é a lei da medicina. Inclusive, o médico que vai trabalhar fora do consenso, ele está sujeito a se haver nos tribunais com os advogados. Então, o consenso da sociedade brasileira de neurologia diz, olha, eventualmente um derivado da cannabis ativa pode ser experimentado em raríssimos casos, com efeitos controversos. A ciência ainda não apresentou evidências robustas. Isso diz, não o doutor Sérgio Paula Ramos, não, a sociedade brasileira de neurologia. Quer dizer, consenso brasileiro. Então, você vai usar um derivado da maconha, em raríssimos casos, digo eu, Lucas, em boa hora autorizada pela Anvisa, para esses poucos casos. Agora, daí você passar a gerar... Porque no momento que você legalizar, Júlio, você já legalizou um negócio. E negócio tem publicidade. O que está acontecendo no Colorado? Estão vendendo bolo em festa de aniversário de criança com maconha. Deixa eu te provocar. Nos anos 30, nos Estados Unidos, se proibiu a... O álcool. E criou-se um mercado paralelo. A máfia se levedou durante a lei seca. Hoje não estaria, como pergunta aqui a Giane, 50 anos, funcionária pública de Porto Alegre, ela pergunta o seguinte. O fato de proibir ou não liberar não vai deixar de existir o usuário e o traficante? É o traficante que patrocina o político no Brasil. Ela diz que se proibir ou não liberar, não vai deixar de existir o usuário, que é o que o Lucas está dizendo. Exato. Vai deixar de existir o traficante. Pode deixar. Será que vai deixar de existir o traficante? Não, não. Eu acho que a experiência precisa ser feita. Eu estou... Sobre controle. Eu estou indo contra a maneira como as coisas são tratadas hoje. Eu não necessariamente tenho as soluções para todos os problemas vinculados à legalização das drogas. Mas eu me embato com a maneira como as coisas estão organizadas hoje. Hoje, o Fernandinho Beramar, só é o Fernandinho Beramar e que tem gente trabalhando em câmeras municipais do Rio de Janeiro e traficantes. Só existe essa turma aqui de Porto Alegre que mata a gente toda semana porque existe um tráfico de drogas, existe um mercado... O senhor não abriria uma concessão na sua convicção para se fazer uma experiência brasileira? Em vários aspectos, a gente pensa que o Brasil não funciona, mas tem muita coisa que funciona no Brasil. O combate à AIDS no Brasil foi referência mundial. O senhor, o caso de se uma experiência sob controle e tal, para ver os efeitos no caso brasileiro? Eu acho, Júlio, o seguinte. Nós temos já, como eu disse na minha primeira fala, experiências em andamento. Portugal, Uruguai, quase a metade dos estados norte-americanos. Então, já estamos saindo do território do eu acho isso, eu acho aquilo. Sim, mas a realidade brasileira é completamente diferente. Aí, a Associação Brasileira de Estudos sobre o Álcool e Outras Drogas vai fazer seu congresso desse ano aqui em Gramado, em setembro. E uma das pautas a ser discutidas nesse congresso é a legalização da maconha. E, para tanto, eu tenho a satisfação de ser o coordenador da Comissão Científica do Congresso, para tanto, nós estamos chamando um colega do Colorado, um colega de Vermont e um colega do Uruguai, para nos contar como é que eles estão monitorando essas experiências que já estão acontecendo. Como eu concordo com o Lucas, que no Brasil a gente está vivendo um caos, e esse caos não é por causa da maconha, uma experiência como a que você propõe neste momento, ela seria tão cheia de variáveis adversas, que seria praticamente impossível uma conclusão. Porque nós estamos vivendo um momento onde nada é sério nesse país. Eu acho que o jogo do bicho é uma contravenção, não é um crime, mas é uma contravenção. Não é legalizado e tal. Existem as loterias todas na Caixa, em qualquer lotérica. Mesmo que fosse legalizado, existiria a pessoa que queria jogar no bicheiro. Até porque acha o bicheiro mais sério que o governo. Mesmo legalizado. Aí legalizado significa botar imposto em cima, botar toda a estrutura governamental, uma empresa. Daqui a pouco essa maconha fornecida, porque no Uruguai é só pelo governo que vende, em farmácias. Que é diferente da experiência americana. Tem que se inscrever, tem uma carteguinha. Mas aqui não tem a maconha brasa, nem vamos dar ideia. Mas o momento que ela for um produto que está no mercado, ela vai ter preço competitivo com o traficante? Não tenho dúvidas. Hoje, o que incide no valor dessa substância hoje? A propina para o policial? O financiamento da campanha do político? As armas que são compradas para manter o sistema? Então, existe um custo em cima da maneira como ela está colocada hoje? Se você tirar esse custo, a droga da rua vai ficar mais barata. Oi? Se você tirar todo esse custo, legalizando a maconha, a droga da rua vai ficar barata. Olha, a experiência do Uruguai, por exemplo, demonstra que os preços são bem semelhantes ao mercado legal, ao mercado ilegal. Mas eu quero dizer uma coisa que eu acho que faltou aqui, que eu acho bem importante. Uma das medidas que eu defendo para enfrentar o tráfico é o plantio caseiro, que já foi implementado em alguns estados, dos Estados Unidos, e que eu acho que é uma medida para a gente acabar com o tráfico. Na medida que temos pessoas que queiram usar maconha, que são maiores de idade, que são profissionais liberais, que têm a sua carreira, que tratam a substância como uma droga de recriação. Como uma substância de recriação, uma sociedade como a nossa, que difunde farmácias à cada esquina, entupindo a população de remédios, que são tão negativos e tão desgraçam tanto a vida da nossa população quanto a maconha. Por que nós não permitimos esse usuário? Planta na sua casa, aí você acaba com o tráfico e, bom, os custos é dele. Eu estou quase concordando com o Lucas, porque o que tem de farmácia aqui no Brasil, mas você sabe que o único setor da economia gaúcha que cresceu o ano passado foi o setor farmacêutico. Sim, e bebida alcoólica. Não, mas, não, nem bebida alcoólica. O ano passado cresceu apenas o setor farmacêutico. E em qualquer avenida de Porto Alegre, eu moro aqui no Menino Deus, na Getúlio Vargas, na cidade da NK, tem 15 farmácias. E a automedicação rola solto. Eu fui passar alguns dias de férias, eu sempre aprovei essa época do verão europeu, fui passar aí na Espanha e na França. As farmácias lá são diminutas, são poucas. O Paris, por exemplo, tem quatro farmácias de plantão à noite, só. Não é esse shopping, aqui a gente não é um shopping, uma farmácia é um shopping. Também não tinha que a sociedade médica brasileira, não tinha que estar levantando uma bandeira contra isso, doutor? Mas, sem dúvida, eu acho que esse país é o país onde, no menor de 12 anos, está tomando cerveja. Farmácia existe mais do que quitanda. E nessa cultura de libero geral, vamos botar ainda mais a maconha. Quer dizer, é o samba do crioulo doido. Então, vamos fazer plantio doméstico. Plantio doméstico. Uma coisa que eu preciso esclarecer aqui para o Lucas, que não é médico, é que dependência química é uma doença absolutamente democrática. Dá em profissional liberal, dá em pobre, dá em rico, mais ou menos com a mesma taxa de prevalência. Aliás, há alguns anos que eu não trabalho com pacientes de previdência social, eu só trabalho com pacientes privados, e a taxa de dependência química é a mesma. Um minutinho para nós encerrarmos, um minutinho para o Lucas, um minutinho para o doutor Sérgio. Passou rápido, né? Passou. Quando passar rápido aqui é bom, né? É bom. Acho que fizemos um bom debate aqui, espero que a gente tenha, de alguma forma, contribuído aí com o telespectador, interessado nessa temática. Segundo o doutor Lester Greenspoon, da Universidade de Harvard, ele é o professor emérito de psiquiatria dessa universidade, nunca houve sequer uma morte associada diretamente ao consumo de maconha, ele também defende que a maconha não é uma substância que vicia, a verdade é que a crise está posta, né? O discurso dele também é ideológico, né? O discurso da medicina também é ideológico, também existem setores da medicina que estão muito interessados em que a maconha continue proibida para seguir metendo goela abaixo da população, o Ivo Trio, o Prozac, etc. Nós precisamos rever a segurança pública do país, isso passa por legalizar a maconha, isso vai gerar renda, isso vai destruir o tráfico que está avacalhando com as nossas vidas cotidianamente em todas as capitais brasileiras. Doutor Sérgio, O Charcot, no século XIX, dizia que os fatos existem apesar das teorias. Dizer, o que nós temos que nos socorrer para ditar as políticas públicas são os fatos. Em cima dos fatos, teremos que tratar de achar um denominador comum. Se não é a guerra às drogas, e parece não ser a legalização, uma boa pergunta para o próximo debate é assim, está bem, então, o que fazer? O que fazer? O assunto não encerra, provavelmente tem desdobramento para vários encontros do debate TVE, mas nessa noite é o que nós estimamos para o momento. Agradecemos a audiência de vocês, e até o próximo encontro. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.